Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Vem pagar lenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de goiô Meu dever de verão Vem pagar lenha Rojão Traz a senha pro fogão DT, decoração Hoje é um dia de sol Alegria de goiô Meu dever de verão Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tê, 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 tê Amada Brasilia Marcia Não piores por ele Não piores por ele Llorando se foi Nadie um dia me fez chorar Llorando se foi Nadie um dia me fez chorar Llorando estará Recordando o amor Que um dia não soube cuidar Llorando estará Recordando o amor Que um dia não soube cuidar Ah, recordas a um maestro com meu A recordação vai estar presente É onde foi Dança, sol e mar Guardar e no olhar O amor vais querer encontrar Amando-se, arei A lembrar que este amor Por um dia, um instante foi Cante por mim Socação, fogo, perante Llorando as estrelas Canoia, arena Parodinas de Llorando Sirena que dice que está con amor Goi, 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 goi Um corpo, pernia Alegre-me, a gente que não se cansa Minera, Minera, andando assim Minera, Minera, rock the bow, rock the bow Minera, Minera, vaca-bocada Minera, Minera, vela-vila-cadena Minera, 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 vaca-bocada